É ele quem nos pergunta, e agora Pedro Neves E agora, o que vão fazer de mim, se teu perfume em jazmim Abriu as asas e se foi E agora, fiquei mascando a saudade, na tormenta da verdade Sempre sonhei por nós dois E agora, meu mate ficou lavado, nosso carro abandonado Minha alma emudeceu E agora, a tristeza vem teu mano Com cada domino ano, murmurando teu adeus Mostra a luz pra escuridão Este coração peão Que galo que ama por ti No tempo sou prisioneiro Triste, semblante e herdeiro Que não se acha em si E agora, nada faço, nada penso Correndo em silêncio No galo desta partida E agora, me emborrachei de amores Tirei um espinho das flores Pra ser o mel da tua vida E agora, quem disse que amor não mata Por certo, falou bravada Pra ver se a ilusão desperta E agora, se um dia voltar carinho Pode voltar demancinho A porta vai estar aberta Pode a luz pra escuridão Desde o coração peão Que galo que ama por ti O tempo sou prisioneiro Triste, semblante e herdeiro Que não se acha em si E agora, me emborrachei de amores Poxa a luz pra escuridão Deste coração peão E galo que ama por ti No tempo sou prisioneiro Triste, semblante e herdeiro Que não se acha em si E no próximo bloco Mais Pedro Neves e Rui Periva Mais Pedro Neves e o Cunhudo da Vaneira O convidado vai ciliar uma vaneira Essa porquera que eu fiquei bem oriçado Já tenho a fama de dançar agarradinho Pra ver o carinho tranqueado e pé trocado Já falo os quartos desde os tempos nem durim Meu pedigree é de puro queixo duro De riso a China sempre bombeando por riba Eu sou mortiga no rosto nem durim Eu sou mortiga no rosto nem durim Eu sou mortiga no rosto nem durim Eu tenho um creme bem almoço esparramado Nem porquilhado, tipo branco de barreira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Alegria As tesourumas não me param de salame Não tem quem mame sem gostar de estar deitado E quando eu vou tomar bailanta desse tipo Não sou bonito, mas tu só muda o recado Eu paro a noite no cuchicho de orelha E faço a veia se arrepia em teu dedão Eu sou do tempo que o pescoço cortogueia Pra que as gadeia galopem no raneirão Eu sou do tempo que o pescoço cortogueia Pra que as gadeia galopem no raneirão Eu tenho um creme bem almoço esparramado Nem porquilhado, tipo branco de barreira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Esse é o Cunhudo da Vaneira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Eu tenho um creme bem almoço esparramado Em porquilhado, tipo branco de barreira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Até a parteira quando me pichou na zanca Disse pôr trancas Esse é o Cunhudo da Vaneira Segura Pedro Neves Planaltino dos Buen Gaúcho de Passo Fundo Como vai, Pedrinho? Tudo bem, Nico Eu vou tranquilote no máximo Quatro discos E vendendo como pastel em cancha de carreira? Vendendo como pastel em cancha de carreira Esse é o quarto CD A nossa carreira O lançamento do gravador da atração Eu queria te fazer uma pergunta Se for ao meu alcance eu respondo Vocês são parentes do albuminável Homem das Neves? Pois olha, tia Eu me recordo que eu fui no teu programa uma vez E tu inventou essa história aí De repente, nunca se sabe Pode ser um parente pré-histórico, né? Meio cabeludo Barbudo, inclusive Pedro Rebentando a peiteira, Pedrinho? Vamos arrebentar a peiteira agora Pedro Neves Rebentando a peiteira Abram cancha gaujada Porque hoje eu tô arrebentando a peiteira Num vaneirão criouro do Rio Grande Puxiaga Eita, companheiro Alegria gauja Mas oi galeta é porqueira Hoje eu estou solto de pata Não vai ter eira nem beira Até que o dia desata Quero tranquear com a minha presa Saranjando no salão Minha alma nunca se enreda Quando escuta um vaneirão Minha alma nunca se enreda Quando escuta um vaneirão É o Rio Grande de Acabalo Bebendo só no gargalo Pra ver o sangue ferver Tô arrebentando a peiteira Eu vou montar na vaneira Num pantão em CTG Vai ligar aí pra gaúcha Neste surungos cunhudos O gaúcho mata a sede De um fundado macanudo De fazer subir em parede Faz bolaço de cordiona Detilidos de esporas As horas mais temporonas Vão na garupa da aurora As horas mais temporonas Vão na garupa da aurora É o Rio Grande de Acabalo Bebendo só no gargalo Pra ver o sangue ferver Tô arrebentando a peiteira Eu vou montar na vaneira Num pantão em CTG Recibo Neste surungos cunhudos O gaúcho mata a sede De um fundado macanudo De fazer subir em parede Faz bolaço de cordiona Retilidos de esporas As horas mais temporonas Vão na garupa da aurora As horas mais temporonas Vão na garupa da aurora É o Rio Grande de Acabalo Bebendo só no gargalo Pra ver o sangue ferver Tô arrebentando a peiteira Eu vou montar na vaneira Num pantão em CTG Alegria gaúcha Alegria gaúcha Segura só no trancor Vem pro Rio Grande É o Rio Grande de Acabalo Bebendo só no gargalo Pra ver o sangue ferver Tô arrebentando a peiteira Eu vou montar na vaneira Num pantão em CTG É o Rio Grande de Acabalo É o Rio Grande de Acabalo Bebendo só no gargalo Pra ver o sangue ferver Tô arrebentando a peiteira Eu vou montar na vaneira Num pantão em CTG Mais uma voltinha Pra gaúchada do galpão peor Vai com ele Vai com ele Vai com ele Vai com ele Vem pro Rio Grande de Acabalo 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 Vem pro Rio Grande de Acabalo